Bom pessoal, eu tenho uma notícia excelente pra contar pra vocês, mas com uma história não muito, digamos assim. Na verdade é uma história um pouco triste, e essa história, na verdade é um pedacinho da minha história. E eu resolvi compartilhar, é algo que mexe muito comigo, então provavelmente eu vou chorar no meio desse vídeo. Então, quero que vocês entendam que isso mexe muito comigo, e eu espero que isso também mexa de alguma forma com você, só que de forma positiva, tá bom? E por esse motivo, esse vídeo vai ficar um pouquinho grande, mas é óbvio que vai ficar um pouco grande, porque é um pedaço da minha vida, fazendo um trocadilho bem besta, uma história não cabe num story. Eu acho que a primeira informação que vocês precisam saber, é que os meus pais são separados, e desde quando eu era criança, e na época, a minha mãe namorou um cara, e esse cara simplesmente aplicou um golpe nela. O que que ele fez? Ele comprou um carro, usando o nome da minha mãe, vê se pode, pois é. E o que que ele fez? Depois que ele usou o nome da minha mãe pra conseguir esse carro, ele sumiu no mundo. Dito isso, minha mãe ficou desesperada, porque ela não teria condições de pagar esse carro. Pra falar a verdade, minha mãe não tinha nem carteira na época, ainda mais pra comprar um carro. E detalhe, a gente também não tinha condições nem de ter e nem de manter um carro. Então imagina a minha mãe recebendo todo mês prestações de um carro que ela nem sabia da existência desse carro. E o que é pior, o golpista sumiu no mundo, e ninguém mais teve notícias dele. Resumo da ópera, o nome da minha mãe ficou sujo, ela não podia colocar nenhum tipo de dinheiro no banco, porque o banco colocou um tipo de restrição. Qualquer centavo que caísse na conta da minha mãe, o banco comia, por conta do bendito desse carro. E mesmo tentando provar na justiça, não, não dava em nada. Então, a gente tinha que conviver com essa situação. E gente, a minha mãe trabalhava muito, porque ela era mãe solteira, meu pai contribuía com o mínimo do mínimo, então ela era tipo cabeleireira, passava o dia todo trabalhando em um salão de beleza. Ela não tinha condições de pagar alguém pra cuidar nem de mim, nem do meu irmão. E na época a gente era bem pequenininho, eu sou o mais velho, então eu cuidava do meu irmão mais novo. E ela saia pra trabalhar e deixava eu e meu irmão sozinhos em casa. Então, querendo ou não, eu era o responsável. E lá em casa a gente tinha o seguinte esquema, todo o dinheiro que entrava em casa, já que a minha mãe tinha aquela restrição no banco, o dinheiro era em espécie, ou seja, em cédula, né? Já que não podia ficar num lugar mais seguro, que era o banco, porque o banco ia tomar. Então era assim, minha mãe fez o cabelo de uma cliente, a cliente pagou, ela pegava o dinheiro, colocava dentro de um envelope e colocava dentro do guarda-roupa dela. Então, meio que o guarda-roupa era o cofre da casa, entendeu? E na época a gente morava na casa dos fundos dos meus avós. E na casa da frente tinha um outro pessoal, que eu não vou ficar mencionando o nome, porque não é interessante a gente mencionar nomes, né? Então aí vocês já estão cientes que tinha um esconderijo de um dinheiro que minha mãe guardava dentro do guarda-roupa. E eu e meu irmão ficávamos sozinhos em casa. Até aí tudo bem? Ok. Um dia, um parente que morava na casa da frente, a gente morava na casa dos fundos, o pessoal da casa da frente, uma das pessoas, que eu não vou mencionar o nome, viu o esconderijo da minha mãe, onde ela colocava o dinheiro. E essa pessoa estava iniciando no mundo das drogas. Então estava naquela fase, naquela abstinência de querer ter o dinheiro para poder comprar, para poder usar. E eu não sei se vocês já conviveram com pessoas assim, mas é horrível. Logo após ele ver esse esconderijo de dinheiro, ele começou a roubar. E começou a fazer isso a qualquer custo. Então se estava eu e meu irmão sozinhos em casa, claro que ele esperava a minha mãe sair para poder trabalhar. Ele pulava a janela de casa, eu e meu irmão pequenininho, a gente tentava impedir com que ele entrasse, mas ele descia o cacete nos dois e pegava o que ele queria. E tinha aquela chantagem psicológica do tipo, não fala para sua mãe, senão eu vou te bater ainda mais. Era sempre com muita violência, com xingamentos, com agressão, a gente ficava super... Gente, não tem nem o que falar, né? Imagina duas crianças sozinhas em casa, do nada alguém pula a janela, pega o dinheiro e fala que... Se a gente contar para a nossa mãe, vai bater mais ainda? Acho que qualquer criança ficaria super fragilizada, coagida. E cá entre nós, eu me sentia muito na história dos três porquinhos, sabe? Onde parecia que a nossa casa era feita de palha e a qualquer momento o Lobo Mal iria chegar lá, soprar, derrubar a nossa casa e fazer o que quisesse da vida. Essa era a sensação. E os dias que ele não conseguia entrar na nossa casa, ele ficava rondando a casa. Então, pensa no medo que era. E é claro que com o Lobo Mal roubando a fonte do nosso dinheiro, é claro que faltava coisas no final do mês. Então, às vezes, sei lá, tinha que fazer uma compra. Minha mãe pegava o dinheiro e falava, uai, só tem isso? Então, a gente tinha... Não vou falar que faltava comida. Mas a gente tinha que comer menos para fazer render ali as compras do mês. Então, era sempre muito... Era sempre muito dividido, sabe? Éramos três ali naquela casa. Então, tudo tinha que ser dividido por igual para fazer render. O dinheiro era pouco e o pouco que tinha ainda o pessoal roubava, sabe? Então, era difícil. Eram tempos bem difíceis, sabe? E por um tempo, isso foi acontecendo sem a minha mãe saber. Quando ela descobriu, é claro que a gente acabou falando, né? Quem era que estava fazendo isso e tudo mais. Foi uma decepção muito grande para ela, porque era uma pessoa que ela considerava muito. Claro que foi um escândalo na família saber de tudo isso. Só que, gente, não era só o dinheiro que sumia. As nossas coisas também viviam sumindo, sabe? A gente tinha que começar do zero todas as vezes. Eu lembro que, quando eu era criança, eu tinha ganhado uma bicicleta. Três dias depois, a bicicleta desapareceu do quintal. Então, era sempre assim. Tudo que a gente juntava, alguém ia lá e roubava. Tudo que a gente tinha, alguém ia lá e estragava. Então, não dava para ter nada. Era sempre essa sensação de ter que começar do zero todas as vezes. Porque todos os planos que a gente tinha, tudo que a gente tentava juntar, alguém parecia que queria destruir ali a nossa família. Queria fazer com que a gente sempre começasse do zero. Isso era horrível. É claro que, todos os dias, a nossa vontade era de sair daquela casa, né? Para a gente poder, de fato, conseguir crescer. E a gente tentou. A gente conversou com algumas pessoas. Algumas pessoas se fragilizaram com a situação. Algumas pessoas até cederam lugares para a gente morar. Mas, acabou não dando muito certo. Logo depois, pediram a casa de volta. E a gente, infelizmente, saiu de novo. Com a mão na frente e outra atrás. Tendo que retornar. Sempre do mesmo ponto de onde a gente tinha partido. Muitos negaram a ajuda. Pessoas, assim, que eu esperasse que ajudasse. Mas, preferiram fechar os olhos. Mesmo sabendo de tudo. E, sendo bem sincero, parecia que ninguém, de fato, estava querendo dar a mão para a gente, sabe? E, na época, eu não entendi o porquê. E, também, nunca entendia do porquê que a gente sempre acabava voltando para o mesmo lugar. Sofrendo com a mesma situação. Sofrendo com os mesmos problemas. Parecia um disco arranhado. E sempre voltava para o mesmo lugar. Mas, o pior de tudo era. Sempre quando a gente voltava para aquela casa. Porque outra casa não deu certo. A gente tinha que voltar. Mas, a gente tinha que voltar com a mão na frente e outra atrás. E, o pouco que a gente levava para lá, acontecia. Desaparecia coisa. Roubava dinheiro. Sumia tudo. Era impressionante. Um dia, surgiu a oportunidade da gente sair dali. Porque a minha mãe estava namorando um cara. E, esse cara, digamos assim, ele era bem de vida. Eu não ia muito com a cara desse cara. Mas, ele ofereceu da gente morar com ele. A princípio, pareceu uma boa proposta. Porque, a gente iria ficar longe de toda aquela confusão. De todos aqueles problemas. Mas, eu não gostava muito desse cara. Mas, por ser uma pessoa que estava lá disposta a ajudar para a gente sair dali. Eu acho que, no desespero também. Tanto da minha mãe, quanto do meu irmão. Quanto o meu mesmo. A gente topou sair de onde a gente estava. Para poder ir morar com esse cara. E, a curto prazo, foi bom ter saído daquela situação. Que a gente estava vivendo. Mas, logo depois, a gente percebeu que esse cara era totalmente possessivo. Ciumento. E, o que é pior. Minha mãe estava numa relação abusiva. Esse cara também era muito agressivo. A gente presenciou muita coisa. Passou por muita humilhação por parte dele. Esse cara gostava de ficar expondo a gente, sabe? A coisas muito constrangedoras. Ele falava coisas que machucavam muito. Coisas que, assim, eu nunca diria para uma criança. Esse cara era capaz de dizer. Não só de dizer, como fazer também. Uma das coisas que ele vivia fazendo era, tipo, sei lá. Você falar que está com fome. Ele ir num restaurante. Comprar um prato de comida. E ele comer sozinho na sua frente. Sim. É, uma pessoa bem cruel, sabe? Eu acho que nem vale a pena falar as coisas que ele fazia. Porque eram inúmeras as crueldades. E sempre quando a gente ia questionar sobre essa atitude dele. Do porquê que ele estava sendo tão cruel assim com a gente. Ele falava assim. Porque essa aqui é a minha casa. E eu mando aqui. Ou vocês preferem voltar para a casa de onde vocês vieram. Então, era sempre aquela chantagem emocional. Meio que para deixar a gente lambendo os pés dele. Fazendo tudo o que ele quer. E ele fazia isso com a minha mãe também. Principalmente com a minha mãe. Porque ela estava junto com ele. Romanticamente envolvida, né? E usava desse discurso para poder controlar a vida dela. E sendo bem sincero. Eu não sabia o que era pior. Se era ficar numa casa onde sempre voltava do zero. Ou se era numa casa que eu não me sentia bem. Que eu não me sentia em casa. E embora a casa desse cara seja muito confortável. Com móveis confortáveis. A casa era gigante. A gente não se sentia em casa. Até porque ele fazia de tudo para o clima ficar pesado. Ficava menosprezando a gente. Humilhando. Era horrível, sabe? E uma das coisas que ele mais falava. Era que a gente não ia ser ninguém na vida. Acusava a gente de vir de família pobre. Gente, isso é coisa que se fala para uma criança. E tudo que ele falou tem um peso muito grande, sabe? E a gente ficava até com medo disso realmente ser verdade. A gente ficava até meio que se duvidando, sabe? Embora toda essa situação ruim estivesse acontecendo. Eu, minha mãe e meu irmão. A gente sempre era muito unido. A gente cantava junto. E por mais que a gente estivesse passando toda essa barra. A gente estava ali junto um com o outro. Acho que por mais que a vida fosse dura com a gente. A gente sempre terminava o dia unido, sabe? Cantando junto. E esses momentos aconteciam mais quando esse cara não estava em casa. Então a gente... Era o momento que a gente tinha... Oh, God. Que a gente tinha meio que um momento de paz ali, sabe? E esse cara, ele era bem agressivo com a minha mãe. As brigas eram constantes. Eu lembro que, assim, a gente estava preparado para dormir. Eu e meu irmão, a gente dividiu o mesmo quarto. E a gente estava quase botando a cabeça no travesseiro. Eles começavam a discutir e ia parar lá para as 5 horas da manhã, sabe? Ele jogava coisa, quebrava os móveis. Ele era muito agressivo. E não era só os objetos que ele... Na verdade, começou quebrando os objetos até extrapolar o limite, sabe? Cada briga ele ficava mais furioso. Ele ficava mais fora de si. Ele esmurrava a parede. Ele gritava, ele uma vez quebrou o notebook. Quebrou um monte de coisa. E o ponto extremo de tudo isso foi quando ele apontou uma arma na cara da minha mãe. Na minha frente e na frente do meu irmão, sabe? É muito difícil falar de tudo isso e reviver essas memórias. Porque parece que, pela adrenalina, eu consigo lembrar de todos os detalhes. E quando a gente viu essa cena desse cara apontando uma arma para a nossa mãe... A minha reação e a do meu irmão foi pular na frente da arma. A gente segurou a arma, assim... Falou, mãe, corre. Corre, corre, corre. Não olha para trás. Minha mãe estava de camisola e saiu correndo, desesperada, pela rua, sabe? Chorando. E esse cara falou, não, não ia fazer nada com a mãe de vocês, não. E, tipo, transtornado, sabe? E a gente, sem saber o que fazer... A gente só sabia chorar, chamar o cara de monstro. E foi uma situação muito humilhante, muito constrangedora. Os vizinhos viram. E a gente ficou muito tempo presenciando coisas ruins o tempo todo. Mas aquele momento ali foi o auge. E, claro, eu sei que vai ter gente que vai falar... Nossa, mas por que vocês ficavam convivendo com essa pessoa? Vocês eram burros? Não, gente. Você conviver com uma pessoa manipuladora é muito difícil. Porque, num dia, o cara estava lá quebrando a casa. No outro dia, ele estava... Eu vou mudar. Eu preciso melhorar. E minha mãe sempre dando essas chances pra ele. E parecia que ficava pior a cada vez. E, é claro, que também tinha aquela tortura psicológica que ele fazia. Do tipo, ah, vocês querem voltar pra casa de onde vocês estavam? Então, a gente não sabia o que fazer. A gente não tinha... Velho, foi a época que eu fui mal na escola. Eu, por ficar acordado, ouvindo brigas de madrugada. Eu não conseguia acordar pra ir pra aula. Eu não queria ir pra escola. Eu cheguei a repetir um ano. Foi horrível. Eu e meu irmão, a gente ficava muito mal com essa situação toda. E a gente buscava o máximo não ficar em casa. Porque a gente não se sentia em casa. Então, a gente vivia na casa dos outros. Arrumava atividades fora de casa. A gente chegou a fazer música. A gente participava de uma orquestra, né? Que era um projeto social pra crianças de baixa renda. A gente se matriculou. E começou a fazer orquestra. Tanto que tem vídeos meus tocando violino, violoncelo. Porque foi um momento que a arte me acolheu pra... Foi o refúgio de não ficar em casa, sabe? Mas batia aquele medo de sair e deixar minha mãe sozinha com aquele cara. Porque a gente não sabia o que iria acontecer. A gente tinha medo de perder a nossa mãe por um cara daquele, sabe? Então, a gente vivia com medo. Essa é a verdade. Mas, pra resumir aqui a história. Esse dia aí que ele apontou a arma. Foi a última vez que a gente viu ele. Porque depois disso a gente saiu de lá. E, mais uma vez, com a mão na frente e outra atrás. A gente voltou pro mesmo... Pra mesma casa de onde a gente tinha voltado. Então, contextualizando mais uma vez pra história dos três porquinhos. Só que dessa vez a casa não era mais a casa de palha. Vamos colocar aqui que essa era a casa de madeira. Mais uma vez o lobo conseguiu assoprar. Só que dessa vez com um pouco mais de força. Mas conseguiu derrubar a nossa casa. E a gente, mais uma vez, teve que sair correndo sem levar nada, sabe? Essa é a parte ruim, sabe? Mais uma vez, a gente teve que começar as coisas do zero. Adivinha? Tocando o mesmo disco. Com a mesma pessoa que roubava a gente. Só que dessa vez com novos integrantes. Que dificultaram ainda mais o nosso crescimento. Porque da mesma forma que a gente voltava pra aquela casa. Quando tudo dava errado. As outras pessoas da família. Quando dava errado pra eles também. Eles também voltavam pra lá. Então, chegou um momento da minha vida. Que eu tava convivendo numa casa com 10 pessoas. Porque todas as outras pessoas pareciam que também estavam vivendo o mesmo ciclo vicioso. De sempre voltar pra mesma casa, entendeu? E gente, viver numa casa com 10 pessoas não era fácil. Eu não tinha privacidade. Eu tava na minha adolescência. Eu tava me descobrindo ali. Era tudo difícil. Era muita briga todos os dias com as pessoas da família. Mas pra onde eu ia ir, né? E uma coisa que é importante ressaltar. É que eu não me sentia bem-vindo nos lugares. Eu sempre tinha essa sensação, sabe? Porque da mesma forma que em casa eu não me sentia em casa. Quando eu ia pra casa do meu pai. O meu pai também tinha uma relação com uma outra mulher. Né? Que era a minha madrasta. E a gente tinha conflitos. Eu e minha madrasta a gente não se gostava. Então o clima era pesado. Ela também entrava em atletas comigo. Então também não era bem-vindo na casa que ela tava. Porque a gente tinha... A gente se odiava. Essa é a verdade. É claro que isso eu tô falando no passado. Hoje a gente não tem mais essa... Essa rivalidade. Mas ela tratava eu e meu irmão de uma maneira bem ruim. Então foi uma época da minha vida que eu não sabia o que fazer. Sabe? Quando finalmente eu consegui conquistar um quarto só pra mim. Porque até então eu só dividi o quarto com meu irmão. Era o seguinte. Toda vez que chovia muito forte. Entrava água dentro do meu quarto. Molhava minhas coisas. Algumas coisas estragavam. A parede ficava mofada. Eu tenho muito problema com rinite. Com bronquite. Então foi uma época da minha vida que eu também vivia doente por essas coisas. E nesse meio tempo a minha mãe se relacionou com outras pessoas. Mas também pessoas que não eram pra ela. Digamos assim, uma pessoa mais escrota que a outra. E pra piorar, a chefe dela não tava pagando o salário dela. Imagina você trabalhar o mês inteiro. E no final do mês, o seu patrão ou a sua patroa não depositar o dinheiro. A gente tava passando por uma situação assim. Então minha mãe tava trabalhando de graça. E essa chefe dela ficou tipo uns 3, 4 meses sem pagar a minha mãe. Então as contas começaram a atrasar. Virou uma bola de neve, sabe? E eu já trabalhava desde os 15 anos. E eu comecei a ficar preocupado, sabe? Do que ia ser do meu futuro e tal. E a gente ficou no fundo do posto, sabe? Foi a época que a gente viu o pessoal da cobrança ir lá em casa cortar a luz, cortar a internet, cortar a água. Sério, já cortaram a água lá de casa. Às vezes a gente até tinha o dinheiro pra fazer o pagamento da conta. Mas como era uma casa com 10 pessoas, era tudo rateado. Então, sei lá. Eu, minha mãe e meu irmão temos o dinheiro pra pagar. Mas as outras pessoas não têm. E aí, como é que paga uma conta? A conta atrasa. Então, ficava sempre esse dilema. Se uma pessoa não pagasse, a conta inteira não ia se inteirar sozinha. Então tinha o atraso. Com isso, cortava a água, cortava a luz. O IPTU ficava atrasado. Tudo isso por negligência das pessoas que moravam naquela casa. Nossa, eu sei que eu já tava tão revoltado. Mas tão revoltado de morar lá. Que meu único desejo era sair. Pra você ter uma noção, eu cheguei a ter 3 empregos. Todos eles de maneira meio informal. Assim, era meio que um bico que eu fazia. Pra poder ganhar dinheiro um pouco mais rápido. E sabe uma história um pouco engraçada? É que de um desses trabalhos que eu arrumei. Eu fui demitido porque o meu chefe me achava meio boiola. Esse foi o termo que ele usou pra me dispensar do trabalho. Dispensar uma ova, né? Ele falou que eu não precisava nem pisar mais do pé lá. Porque eu tava meio boiola. Então era, sabe? Tanta revolta que eu tinha. Era um desejo de sair de casa. Tudo que eu tentava não dava certo. Tudo que eu tentava juntar. Velho, a minha vida era outra. Completamente outra. Há alguns anos atrás, sabe? Eu tava tão inconformado com aquela situação. Vendo a minha mãe precisar de dinheiro. As pessoas desesperadas. E eu não consegui sair do lugar. E aquela sensação sempre de tá patinando no gelo. E foi aí que eu comecei o canal do YouTube. Sabe? Comecei pra valer. Porque eu já tinha o canal. Eu postava alguns vídeos. Só que as pessoas faziam alguns comentários. Eu ficava meio assim, triste. E apagava o vídeo. Porque ficava com aquele comentário na cabeça. Aí um belo dia. Como diz aquela música. Um belo dia eu resolvi mudar. E fazer tudo que eu queria fazer. Eu comecei o meu canal do YouTube pra valer. E cá entre nós, ninguém levava a sério o meu canal, sabe? A galera só falava. Hum, ele tá todo blogueirinho agora. Sabe? Era sempre aquela piadinha no meio dos amigos. Ah, o Gabriel agora é blogueirinho. Ele tá querendo aparecer no YouTube. Tá brincando de YouTube. Era esse o termo que eu ouvia muito, sabe? E qual que foi a parte negativa? Assim, de ter começado um canal numa casa que tinha 10 pessoas, gente. Claro, ninguém contribuía com silêncio. Então, às vezes, eu ligava a câmera pra gravar. Falava, gente, faz silêncio aí. Começava a gravar e o povo derrubava a panela. Quebrava a copa. Começava a beber e falar alto. Porque tinha todos aqueles problemas, né? Com alcoolismo, com outras coisas. E a galera não me respeitava. Principalmente na hora que eu ia gravar. Ninguém... Eu não tinha voz naquele lugar. Essa é a verdade. Mas assim, eu fiz. Eu queria fazer um canal. Eu fiz o canal. Eu insisti pra fazer dar certo. Os vídeos não tinham visualizações, sabe? Parecia que eu tava fazendo vídeo pra ninguém ver. Mas eu resolvi ser persistente. Mesmo não tendo visualização, eu tava lá postando. Se uma pessoa comentasse, eu falava com a pessoa. Respondia, sabe? Eu tinha aquele cuidado. Alguma coisa dentro de mim falava pra eu não desistir daquilo. E assim eu fiz. Eu insisti no canal. E com todas as dificuldades, eu fiz nascer ali uma flor de um concreto. E não vou falar que foi fácil. Mas no início do canal, tinha muitos comentários ruins, sabe? Muitos comentários ruins mesmo. Que às vezes até me faziam questionar se realmente valeria a pena ficar sofrendo esse ódio gratuito na internet. Então era aquela coisa. Eu tinha três empregos. Um deles, inclusive, era um freelancer, né? Que eu fazia só nos finais de semana. Eu trabalhava com animação de festa infantil. Então eu vestia uma fantasia pra animar uma festa. Imagina você. Você mora numa casa onde é só problema. Sua vida só dá errado. E você sai final de semana pra animar uma festa. Pra fazer a criança sorrir. umas crianças às vezes mal educadas. E as festas que eu ia animar, gente, era festa de gente da elite, sabe? Eu ia lá pro Lago Sul. Que é onde tem a galera rica pra caramba. Que é esses meninos super mimados. Não generalizando, tá? Tem muita criança, gente boa. Mas grande maioria me tirava a paciência. E eu tinha que estar lá sorrindo. Animando o aniversário. Quando por dentro eu tava acabado. Destruído. E eu fiz isso por muito tempo, viu? Muito tempo. Fiquei animando festa. Era exaustivo. E depois do final de semana. Durante essa semana eu tinha que trabalhar mais ainda. Estudo fazendo faculdade. Comecei a namorar também nessa época. E também muita coisa deu errado. Porque era muita coisa, sabe? E com muito esforço. A gente conseguiu sair daquela casa. A gente tava vendo os apartamentos. E... Minha mãe falou. Você quer dar uma olhada? Tipo... Nem era a intenção. Ir pro apartamento pra gente alugar, sabe? A gente só tava passando na frente. Viu os prédios. Achou bonito. E falou. Mãe, vamos dar uma olhada. Fui ver o valor do aluguel. E eu falei. Eu acho que vale a pena. E minha mãe já virou e falou assim. Mas a gente não tem esse dinheiro. E eu virei pra ela e falei assim. Mãe, agora eu tenho. E bem nessa época foi quando o YouTube começou a me monetizar. Né? Monetizar é quando você já consegue ganhar dinheiro com o YouTube. Ah, e uma coisa até um pouco engraçada de falar. Que eu esqueci de mencionar um pouco mais no início. É porque assim. No início do meu canal. É que meu primeiro celular que eu falei no YouTube. Foi um celular da Xiaomi. Ele custava 700 reais. E foi o vídeo que mais me deu visualização assim. Quando ninguém me conhecia no YouTube. E sabe o que aconteceu? Me roubaram. Esse telefone dentro do metrô. Pensa. Você já não tem dinheiro. Aí tu começa a falar de uma coisa que tá te gerando um assunto. Aí vem alguém e te rouba. Pois é. É esse tipo de coisa que eu tô falando. Dava uma coisa certa e 50 errada. Mas enfim. Voltando depois. Pra onde a gente parou. Falei pra minha mãe que tava disposta a encarar aquele aluguel. Por mais que ela não pudesse me ajudar ali naquele momento. O meu irmão também não. E a minha mãe tava acompanhada de mais uma pessoa. Né? Que é o meu padrasto. Que também não tava bem financeiramente. Então. Em resumo. Eu tava segurando as pontas dentro de casa. Mas tava muito feliz. Que finalmente a gente ia tá num cantinho. Que ninguém encheu nosso saco. Porque. Embora fosse uma casa de aluguel. Ia ser só a gente ali. Sabe? E o meu padrasto foi junto também. Nisso tudo. Eu ainda tava fazendo. Os três trabalhos. Né? Animador de festa. Também tava trabalhando em um escritório administrativo durante a semana. Eu me formei em TI. Mas tava fazendo. Tipo. Trabalhando com uma coisa que não tinha nada a ver com a minha profissão. Porque. Era o emprego ali que tinha. E que. Era dele. Que eu tirava pra pagar o meu aluguel. Você deu uma noção. Eu ganhava mil e duzentos reais trabalhando nesse escritório. E esse. Era o valor do meu aluguel. Então meio que era um salário de um trabalho todinho. Pra pagar o aluguel. E eram os outros trabalhos que complementavam a minha renda. E o meu terceiro trabalho. Claro. Era o YouTube. E eu também fazia sites pra empresas. Pra lojas. Também administrava Instagram. De alguns comércios lá na Asa Norte. Então. Eu tinha várias fontes de renda. E eu gostava muito de trabalhar. Na verdade. Eu gosto de trabalhar. Esse. É o termo certo. Eu gosto muito de trabalhar. Na verdade. Eu gosto muito de fazer dinheiro. Né? E sei administrar muito bem as coisas que eu ganho. E é claro que tendo um cantinho assim. De paz. Tendo um pouco mais de sossego. Não tendo dez pessoas na mesma casa. Eu consegui fazer o canal ir pra frente. Finalmente, né? O canal deu certo. As pessoas super aceitaram. E não demorou muito. O canal saiu de dez mil inscritos. Pra cem mil inscritos. Chegou aquela plaquinha maravilhosa do YouTube. E eu chorei horrores. Inclusive no meu discurso. De quando eu recebi a placa. Eu falei que tinha um... Eu tinha enfrentado muitos problemas. Pra estar segurando aquela placa. Naquele dia. E só de lembrar desse dia. Eu já fico querendo chorar. Porque foi mágico aquele momento. Foi tipo assim... Cara, depois de tudo que eu vivi. Depois de tanta coisa, sabe? O canal aconteceu no pior momento da minha vida. E é essa placa que surgiu. E o que mais me conforta é saber que isso aqui não é só uma placa de metal. São pessoas que estão me assistindo todos os dias, sabe? Que nem sabem da minha história. Mas saibam que vocês estão me conhecendo agora na minha melhor fase. É a minha fase que tá fazendo piu e tic tac, sabe? Um trenzinho andando. O que antes minha vida vivia voltando pra estaca zero. Tendo que recomeçar tudo de novo. Porque as pessoas faziam com que eu perdesse tudo. Agora, finalmente, eu tô conseguindo progredir. Sair do zero. Às vezes eu até me perguntava. Será que eu mereço as coisas boas que estão acontecendo comigo? Porque desde criança eu vendo tudo dando errado. E agora as coisas dando certo. Eu sinto que... Por ser uma coisa boa acontecendo comigo. Parece que essa vida não me pertencia, sabe? Bate aquele sentimento. Eu mereço isso mesmo? Eu mereço essas coisas boas que estão acontecendo comigo? Mano, olha o tipo de pensamento. Acho que isso também deve ser o fato de... Você, desde criança, ficar ouvindo que você não vai conseguir. Ver as pessoas duvidando de você. Ter sempre alguém ali tentando te derrubar. Fazer você começar as coisas do zero. E do nada você sai e prospera. Isso, pra mim, é você provar que as pessoas estão erradas sem dizer nada. Sabe? Você... Eu não sei o que falar. Eu não sei nem o que falar. Porque simplesmente aconteceu, sabe? E eu não preciso falar nada. Porque as coisas, por si só, já mostraram. Já calaram essas pessoas que um dia duvidaram de mim. Ô motinha, você vai estragar todo o clima do vídeo. Para com isso. Sai daqui. Uma moto, velha, barulhenta, passando no vídeo. Ô meu Deus. Imagina a novela que se passa todos os dias na minha cabeça. Mas aí vem a grande novidade. Depois de passar por inúmeras casas. Onde eu não me senti em casa. Depois de aguentar muito desaforo de pessoas que não gostavam de mim. Depois de passar por situações constrangedoras, humilhantes. Depois de nunca ter me sentido em casa. Mesmo estando debaixo de um teto. Eu queria mostrar pra vocês aqui... Eu nem vou conseguir falar isso. O meu mais novo apartamento. É. Meu novo apartamento. Eu resolvi, finalmente, comprar meu apartamento. Só agora. Isso foi possível. Graças ao meu trabalho. Graças a vocês também. Porque são vocês que me fazem fazer o que eu faço todos os dias. Eu não tenho como não chorar depois de uma história dessa. E saiba que eu levanto todos os dias da cama. Já pensando. O que eu vou fazer? O que eu vou ensinar hoje? O que eu vou apresentar que vai agregar valor na vida das pessoas? Que vai me tornar diferente na internet, sabe? O que vai manter as pessoas me assistindo? Corre o risco, sim. De um dia as pessoas enjoarem da minha cara. E eu não conseguir fazer as coisas que eu faço. Porque, assim. De uns tempos pra cá. Eu esqueci de falar esse detalhe. Mas eu saí de tudo que eu fazia. De todos os outros trabalhos. Pra ficar só na internet. E vem dando certo. Tanto que agora eu consegui conquistar um apartamento. Não é, tipo. Não tô rico. Nem nada disso que vocês imaginam. Mas hoje eu tô tendo um tipo de condição financeira. De ajudar minha mãe. De ajudar minha família. Que antes eu não tinha, sabe? E é muito boa essa sensação de. Hoje me sentir seguro. Eu acabei de me mudar pra esse apartamento. Peraí. Pausa no vídeo pra chorar horrores. Em resumo. Eu tô muito feliz. Por agora ter uma casa. Pra ser minha. Pra construir do meu jeito. E eu quero que essa casa. Seja o oposto do que eu já vivi. Sabe? Eu quero ter uma casa do meu jeito. Com as minhas coisas. Quero que todo mundo que entre aqui. Se sinta bem, sabe? Porque é muito ruim você estar numa casa. Onde você não precisa nem mencionar. E pô. Isso aqui pra mim é perfeito. E mais uma vez. Contextualizando pra história dos três porquinhos. Essa daqui é a casa de tijolo, tá? É a casa que o lobo mau não consegue assoprar. É a casa que o vento não pode derrubar. É a casa que a chuva não vai entrar e estragar minhas coisas. É a casa onde as minhas ideias vão fluir. E eu vou produzir. Vou trabalhar. Eu vou fazer isso aqui. Eu vou fazer isso daqui andar pra frente, sabe? Eu vou fazer progresso. E a primeira vez que eu entrei nessa casa. Depois de buscar a documentação. De que era minha e tal. Eu só conseguia chorar. Eu só conseguia. Toda vez que eu entrava pra casa. Me dava uma crise de choro. Esse choro. De soluzar. Eu entrava e chorava. Sem parar. Sem parar. Eu não conseguia. Aí eu saia da casa. Voltava. E chorava. 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 Por quê? É uma história por trás. Isso, sabe? Mas. É um choro assim. De felicidade. Não é querendo. Ficar revivendo o passado. Pra ficar revivendo as dores. Porque o passado teve sim. Teve os momentos felizes. Teve. Coisas boas que aconteceram no passado. Nem tudo é só o lado ruim. Mas. Esse lado ruim. Foi tipo. Uma coisa muito pesada. Que reflete muito no que eu tô vivendo agora. E tá vivendo isso agora. Me traz uma felicidade. Muito grande. Muito grande. E ainda mais saber que eu conquistei essa casa. Financeiramente. Ninguém me deu nada. Foi tudo fruto do meu trabalho. Do meu esforço. Da minha dedicação. E da audiência de vocês. Que isso é muito. Isso é muito importante. Meu daria já tá ficando. Entupido. Pera aí. Parei o vídeo pra chorar mais um pouco. Então. O que que eu quero que você saiba aqui. Que o caminho. Pra chegar aqui hoje. Não foi nada fácil. E nunca foi. Mas devagarzinho. A minha vida tá fluindo. Eu sei que as pessoas acham. Que a vida. É aquilo que tá só no Instagram. As vezes a pessoa me vê abrindo uma caixa de um celular muito caro. Que na verdade nem é meu. E acha que a minha vida é perfeita. Que eu sou rico. E não. Não é bem assim. A nossa vida real vai muito além do que a gente publica no story ou no Instagram. Não se enganem. Tá. Hoje eu tô muito feliz em dizer pra vocês. Essa minha conquista né. Que foi a da minha casa. Porque eu queria que vocês soubessem o quão importante ela é pra mim. Uma casa bem simples mesmo. Mas que é mais do que o suficiente. E tudo que eu já desejava a minha vida inteira. Sabe. Conquistei meu carro também. Então tá sendo muita coisa boa chegando. Sabe. E eu não. E eu não tô sabendo lidar com isso. As vezes eu me sinto até meio perdido. A única coisa que eu sei é agradecer. E tem muito tempo que eu não me sinto tão bem assim. Sabe. E meu agradecimento vai principalmente a todas as pessoas que me assistem. Tanto no YouTube. Quanto me acompanham em alguma outra rede social. Que ajudam lá. Comentando. Engajando nas publicações. Porque querendo ou não viver da internet. Isso é fundamental. E eu quero que vocês saibam que vocês não são apenas um número pra mim. Tipo. Ah. Eu tô com 250 mil seguidores. Não. Vocês não são números. Vocês são pessoas. Assim como eu. E por isso que eu resolvi estar compartilhando um pedaço da minha história. E olha que isso é só um pedaço mesmo. Viu. Porque se eu for contar tudo. Meu Deus. A gente vai chorar horrores. Tô contando isso porque eu quero que vocês me conheçam de verdade. Que a gente tenha uma conexão. Que vocês saibam do porquê. Que as vezes eu não tava tão sorridente. Em um vídeo ou em outro. E você pode ter certeza que nas próximas publicações que eu for fazer. Mostrando o meu apartamento. As pessoas vão ficar só olhando o resultado. Nossa. Ele comprou um apartamento. Meu Deus. Ele deve estar ganhando muito dinheiro. As pessoas infelizmente só se preocupam com o resultado. Mas poucas pessoas estão ali pra querer saber a sua história. O que que fez você chegar até aquele... Aquilo ali. Sabe. E por isso que antes de falar pra vocês que eu comprei um apartamento. Eu quis compartilhar um pouco da minha história. Porque eu sei que isso acontece. Também não fique comparando essa história com a minha. A gente tem criações diferentes. Somos pessoas diferentes. Mas o que eu posso afirmar pra vocês. É que por mais que a gente esteja vivendo um momento muito difícil. Isso um dia passa. Mas a gente tem que fazer muita coisa pra mudar. A vida infelizmente tem dessa. E mesmo quando as coisas melhoram, os problemas não param de surgir. Eu tô há mais ou menos duas semanas sem postar nada no YouTube. Todos os vídeos que estão saindo já estavam gravados. Porque eu tô tendo uma dificuldade em gravar vídeos pro YouTube agora. No novo apartamento. Porque eu tava mexendo com mudança e tudo. E porque eu tava tendo essas crises de choro. Toda vez que eu entrava aqui, agora que tá parando um pouco. Nem tanto. Porque vocês já viram que eu tô chorando muito. Mas eu acho que é válido essa pausa. Pra eu aproveitar o momento que eu esperei a minha vida toda. Mas semana que vem a gente vai estar de volta. Firme e forte. E eu espero produzir muito ainda nesse estúdio. E o canal vai melhorar bastante daqui pra frente. Tô dando a minha palavra. E só pra constar. Na época a gente não denunciou aquela pessoa. Porque a gente tinha medo. Mas o conselho que eu dou pra vocês. É que se vocês presenciarem uma relação abusiva. Seja na família de vocês. Algum amigo. Denunciem, tá? E eu acho que o meu caminho só foi muito difícil. Porque muita coisa eu não conseguia falar pras outras pessoas. Mas sempre procure ajuda. Hoje eu tô contando uma história. Que teve um desfecho. Entre aspas. Porque minha vida não acaba aqui, né? Mas foi o fim de uma fase ruim. Pro começo de uma fase boa. Mas também poderia ter terminado de um jeito muito cruel, né? Inclusive eu acho que a minha vida sempre voltava pra estaca zero. Porque parecia que o universo queria que eu fizesse algo diferente. E o tempo todo que a gente voltasse pra aquela casa. Então às vezes a gente sempre passa pelos mesmos problemas. Pra gente agir diferente. Tentar de um jeito diferente. Se você tentou, não deu certo. Às vezes não deu certo porque você não fez de um jeito. Mas se você, às vezes vai com uma outra mentalidade. Vai fazendo de um jeito um pouco fora da caixa. Acaba dando certo. Eu não sei. Não dá pra conspirar teorias do universo, né? Mas eu sei que às vezes a gente precisa mergulhar no fundo do poço. Pra pegar o embalo. E voltar pro topo, né? E é isso. Queria compartilhar aí essa história com vocês. Fica a reflexão. Sinta-se à vontade pra comentar qualquer coisa. Tô muito feliz e tô muito aliviado. E espero que a partir de agora vocês me vejam com outros olhos. Porque afinal, agora vocês já sabem uma boa parte da minha vida, né? E eu acho que é isso, né pessoal? Vamos sorrir agora. Porque agora eu vou ter que trabalhar e muito pra poder botar os móveis nessa casa. Ainda tem pouquíssima coisa. Tô aceitando presentinhos de casa nova. Sim, bora trabalhar porque tem muito chão, viu? Muito obrigado pra quem assistiu até aqui. E deixa nos comentários se você ficou até o final. Só pra eu saber. Quem ficou até o final vai ganhar um abraço, um beijo e um coraçãozinho lá no comentário. Tá bom, gente? É sério. Agora vou ficando por aqui. E até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau.